Ah, Claudinho, eu quero convidar aqui um amigo que eu gosto muito, moço fantástico, que já virou parceiro aqui do Bem Na Hora e que se emocionou com a sua história, viu? Vem pra cá, César, vem pra cá. Deixa eu trazer o César Braga. César, cadê o microfone do César, gente? Por gentileza, vamos pegar o microfone do César aí, direitinho. Aí, César, já pega o microfone, vem pra cá pra gente conversar. Eu sei que você... Tudo bem, Fernandes? Eu tô bem e você? Prazer, vem pra cá. É sempre bom voltar a essa casa, que eu tenho tanto carinho aqui pelo SBT. Eu fico... Me sinto funcionário do SBT. Eu que fico feliz, que você sempre é nosso parceiro. Toda vez que a gente precisa de você, realmente... O meu carinho do mundo. É, você está aqui com a gente, sempre nos ajudando. Acho que a nossa amizade já passou de algumas décadas. Graças a Deus. É antiga, né? É antiga. E você sempre jovem, sempre meninão, que água você toma? A água, como é que eu digo, né? De Arasatuba, né? De Arasatuba, sim. Seu Claudinei tem uma história linda. Linda de vida, né? Linda mesmo. É a dona Lúcia Helena, que é o nome da minha tia, que deve estar nos assistindo agora. O nome lindo, Lúcia Helena. E o seu Claudinei, fantástico. Esse é o verdadeiro brasileiro que não desiste nunca. Você tem novidade aí? Você tem algo que possa deixar esse casal mais feliz hoje? Quando a gente recebeu uma ligação da Dai e do Léo, né? E a gente recebeu um briefing, um breve histórico, não tem como não se emocionar e não tem como não ajudar. É por isso que a gente está aqui. E eu estou muito feliz, estou de coração aberto. E eu acho que ele vai gostar do presente. É mesmo? Tem um presente para eles? Um presente maravilhoso para ele. Ronan, pode aplaudir, Ronan. O César. Pode aplaudir o César. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Eu acho que ele vai gostar do presente. Eu acho que vai mudar muito a vida dele. Tá. Olha lá. Olha que bacana. Olha lá o que está chegando. Olha que legal, gente. Doado com muito coração, com muito incentivo. Muito bonito. Da ótica modelo. Da ótica modelo. Que coisa boa, gente. Ótica modelo, bem na hora e SBT interior. Olha que bacana. Olha, gente. Muito obrigado, meu parceiro. Isso para você que vem em casa. Olha aí, Claudinei, levanta. Fica aqui perto de mim, Claudinei. E aí? Gostou ou não? Gostei. Dá um abraço aqui no César. Pode abraçar, seu Claudinei. Pode abraçar. Vem cá, dona Lúcia. Vem, dona Lúcia. Vem aqui também, por gentiliza. A dona Lúcia tem o nome da minha tia que está assistindo a gente. Vem aqui. A senhora gostou também? Abraça, dona Lúcia. Que abraço sempre é bom. Abraça, abraça. Pode pegar. Estou muito feliz, Hernandes. Obrigado pelo espaço, pelo carinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E que esse carrinho venha trazer motivação, prosperidade, tá? E muita saúde para vocês. Dá uma olhadinha no carrinho. Dá uma olhadinha no carrinho. Pega lá, pega lá. Se quiser, eu dou pirueta aí dentro também, com certeza. Vamos, olha aí. Esse é o carrinho do meu sonho. Ele vai carregar, senhora? Ah, e tem um detalhe. Carregava eu. Não, e tem um detalhe. Você viu o que tem dentro do carrinho? Olha aqui, dona Lúcia. Olha aqui, olha aqui que bacana. Duas cadeiras. É que não sei se dá para mostrar aqui. Duas cestas básicas aqui. Duas cestas básicas. Dá para passar uns três meses. É, esse é o presente do SBT, do SBT Interior. Muito contente. Muito obrigado aos nossos amigos aqui. Olha, nós estamos mostrando para você, nós estamos mostrando para você as duas cestas básicas que estão aí também, o presente do SBT Interior. Gostou muito, Claudinei? Amém. Que legal, né? Vem para cá agora, vem do lado de cá para a gente terminar o programa juntos. Vem para cá para a gente terminar o programa juntos. Vem cá, seu Claudinei. Vem aqui com a gente, junto com a dona Lúcia. César, muito obrigado. Valdir, muito obrigado. Muito obrigado, César. Deus abençoe você, o SBT, seu Claudinei e a dona Lúcia Helena também. Que bom, que bom. Deus abençoe, que Deus ajude você e nós também. Ah, que bom, Claudinei. Tenho certeza que vai te ajudar e muito, junto com a dona Lúcia. Obrigado, César.